no youtube com vocês estão no canal brianagames então vamos aqui com aquela bebezinha que eu gravei ontem então vamos lá tá desligado pelo menos tá desligado tá dormindo ainda de novo deixa eu acordar bom dia mamãe já fica com preguiça viu já que hoje já tá de tarde já que você já comeu é a de manhã agora a gente vai comeditar deixa eu levar o seu lanchinho tá bom mamãe vamos lá eu vou separar aqui o lanchinho daqui a dia sabe fazer um banho sabe se trocar você vai se trocando lá vai tá bom vai lá tá chovendo aqui aqui deixa eu pegar aqui tá fazendo muito sal então não tem problema tá eu vou levar pra ela eu vou levar um desse que ela adora deixa eu colocar aqui dentro e a gente que aqui é a geladeira aqui na geladeira não levou nada eu vou fazer eu vou deixar eu vou deixar vou deixar gente que aqui dentro galera tem nesse carro que é de caixinha deixa ali dentro eu já só deixa ali que depois ela vai pegar se trocou sim tá bom tá bom já que já tá na hora pra gente não se atrasar vamos logo que você vai sentar aqui a fazer o cabelo que você bagunçou toda prontinho porque você tá super atrasada viz que ela não tava com esse lanço agora filha vamo lá que eu vou te levar e aí filho quando te levar mamãe vai lá pegar seu lanche porque galera tô gravando né então não tem como tá tá bom mamãe vamo lá vamo olha lá se a amiguinha ali tá te esperando pra começar oi Lara oi tanta saudade também tá com saudade agora galera a professora tá na creche lá mãe aluna a escola agora né oi oi Luana oi professor como vocês vão falando a gente vai fazer uma musiquinha entendeu Agora, já que acabou Aqui a creche Vocês podem ir Porque já acabou a historinha A mamãe Acho que já vai me buscar Na verdade, tá na hora do lanche, eu tô brincando Êêêê Ai filha, cheguei, cheguei Ai mãe, bem na hora É bom filha Toma aqui seu biscoito Eu tomo aqui sua caixinha de nescau Eu já comi o meu Já Eu sou rápida, então tá bom Tchau filha, tchau Agora Deixa eu comer aqui, que eu tô com uma fome Agora eu vou tomar meu sul Quer dizer, meu nescau Segura aqui Hum, tá muito gostoso Blá, 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 blá Depois da creche Bum, bum, bum Já tá na hora de vocês virem embora Tchau 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 Luana Tchau Porque minha mãe já tá aqui Tchau Ai, agora você espera minha mãe Mãe Oi filho, cheguei Vamos lá? Vamos Vamos dormir Porque você tem que ter muita energia Tá Tá bom E foi isso galera Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Tá Então Tchau Abracinho de gatinho da Briana Então tchau Tchau